Fasta, arranca a pegada, afasta, não deixe ela entrar pra dentro de você, vai querer fazer a coisa para a sua vida. Ela quer prender seu pé aí de baixo, não tem nada. Essa é uma homoplata aí também, não deixe ela entrar na marcha, é isso. Cuidado que ela vai fazer você sentar. Cuidado que ela vai fazer você sentar. Cuidado que ela vai fazer você sentar. Vai querer puxar o outro aí, se arranca, arranca. Estoura. Atenção que ela vai querer virar de barriga para baixo Cuidado com o coice para você não cair de costa Atenção na outra perna É essa perna aí Segura Vai no pescoço Não pode deixar ela esticar Não deixe esticar Mete a mão com vontade Mete a mão com vontade Quando ela sentir o pescoço prevaleviar Entra a mão Entra a mão Entra a mão Não vai Não deixe esticar Tem que colar Tem que colar Tem que colar Não vai Não tem nada Puxa a cola Puxa para você É só esse jogo que ela vai ficar Vai sair Puxa para você 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 Aperçando. Afasta, afasta. Aí, na costa sprôntia... Afasta as pernas! Ae게요! Faz ela voltar! Faja ela voltar! Segura, segura, segura. Calma, calma, mais ela voltar, sábado. Mais ela vai pôr as costas, sabe? Você tem que voltar Não salta o braço Calma, trabalha forte Passa de novo, rápido Rápido, passa Passa, não deixa ela girar Tira esse pé com o cotovelo Tira a perna aí da sua costela Abre o cotovelo, Sábada Abre o cotovelo Bora, bota, bota, bota Abre o cotovelo e rasca Bota o cotovelo e passa Péssão cruzadão Sábada, não pode deixar ela ficar passando a sua pele Põe a perna pra trás Bota a mão e vamos lá ver Começa a pôr a bunda pra trás Põe a bunda pra trás Isso Começa a pôr o joelho pra trás Não deixa entrar a mão Isso aí Ó, ela já sentiu o conforto Não deixa entrar a mão aí Tira a mão Tira o braço Tira Aí Cuidado Atenção não é melhor Tira, tira Faz postura Vai Vai Bora Bota essa bunda pra queimar lá pra trás As pernas, Sábado Isso Vai Vai Bola Bola Tira o braço Ela tá pegando Tira o braço Faz pegada no braço dela Vamos ficar de pé Vai Bora Bora Tira o braço Tira o braço Não tem nada aí Tira Aí Atenção, ó Cuidado na perna, ok? Sacode, sacode que vai sair Calma Puxa Puxa Ó, entra a mão na gola Puxa Ó, entra a mão na gola Entra a mão na gola Ela vai tirar Tira a perna Tira a perna Tira o braço E se carregar, sábado Fast Tira a pegada do pé e faz um stroll. Vai espalhando agora pra chegar na corrigão. Vai espalhando a perna e não solta o braço, pesada, bate o tronco. Fica aí, pesada, não deixa ela levantar o quadrinho, mata o quadrinho dela. Não para, não solta o braço. Aí, ó, sai, fica aí. Ae, mata a outra perna, Sábata. A outra perna, estica as pernas, estica as pernas. Não, não deixa ela levantar o quadrinho. O joelho no chão, Sábata. Ó, você tem que ficar por cima. Não tem nada. Segura o seu pé. Aí, fica por cima, hein. Se sentir que ela vai sentar, fica por cima. Ae, pressão dela pra frente, Sábata. Não tem nada, não tem nada. É no chão. Fica por cima, Sábata. Fica por cima. Fica. Fica aí. Não tem nada, não tá fazendo nada. 15 segundos, Sábata. Por cima, pressão dela. Fica por cima, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Fica aí, cresceu. Não deixa ela te sacudir. Não tá. Fica aí, cresceu. Não deixa ela te sacudir. Não tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.